Então, antes de você se perguntar, vamos dizer, pelas suas memórias do passado, você tem que ver como a sua memória está funcionando agora. Nesse sentido, convém lembrar, primeiro, Aristóteles dizia que memória e imaginação são a mesma faculdade, quer dizer, apenas funcionando sobre objetos diferentes. Mas a tentativa de recordar agora uma coisa que se passou é você criar agora uma imagem dela. E não é que haja algo que está depositado na sua memória, no seu cérebro, que você vai puxar de lá. Essas são imagens que nós usamos, mas na verdade você está produzindo as imagens agora. Isso levanta o problema de como funciona a memória. Você veja, o que os neurologistas têm a dizer a respeito é muito pouco interessante comparado com o depoimento de um sujeito que foi durante sete anos o campeão mundial de memória, Dominic O'Brien. E O'Brien diz que a memória funciona com base em três operações fundamentais, que ele chama associação, imaginação e localização. Ou seja, qualquer dado que você queira recordar para o resto da sua vida, você vai ter que associar a algum outro dado, mediante a imaginação, e localizá-lo em algum lugar do espaço que você conheça. Isso nos mostra claramente que há uma ligação entre memória e espaço. Os antigos oradores greco-romanos já sabiam disso, quando eles criaram aqueles famosos modelos de memória, que eram edifícios, ou um edifício, ou uma praça, onde em cada lugar da praça, eles colocavam certos argumentos padronizados na hora do discurso, puxavam dali daqueles lugares, conforme as associações que lhes ocorriam entre o que estava sendo falado, e os argumentos guardados nas várias partes da praça, nos vários lados da praça, ou nos vários compartimentos do edifício imaginário. Então, isso nos mostra que há alguma ligação entre memória e espaço. Se você quiser fazer experimento contrário, como é que você esquece alguma coisa? Como é que você nunca mais consegue se recordar daquilo? Você tente imaginar o seu cérebro produzindo uma... Visualize o seu cérebro e imagine as sinapses, os neurônios. Segundo a neurologia, é isso que acontece quando você pensa. Mas tente pensar em algo e visualizar ao mesmo tempo as sinapses. A recordação desaparece por completo, meu filho. Isso significa o seguinte, não há nenhuma recordação no cérebro. Nada, nada, nada está no cérebro. Isso é uma coisa de uma estupidez formidável. Nós conseguimos recordar as coisas, porque quando as coisas passam, quando elas cessam no tempo, quando elas terminam no tempo, elas só se tornaram irreais numa determinada dimensão da realidade, e não se tornaram irreais de maneira absoluta. Então, diz os fatos do passado, é a famosa pergunta de François Vion, mas o som, o lénage d'Anton, onde estão as neves de ontem? Eu digo, olha, se elas não estivessem em lugar nenhum, você não poderia se recordar delas, elas teriam simplesmente desaparecido. Mas elas não desapareceram no espaço, elas desapareceram apenas no tempo. Espacialmente, vamos dizer, elas não estão aqui na Terra, mas nessa Terra que você está vendo. Mas, note bem, aquilo que aconteceu, aquilo que entrou na esfera da existência, na esfera do ser, não pode voltar ao nada nunca mais. Porque do nada não sai nada, e nada retorna ao nada. O nada não é um lugar para onde você possa retornar, ou do qual você possa vir. Então, toda a nossa memória, a operação da nossa memória, que é a função humana principal, é baseada na permanência do ser. É baseada na eternidade. Ou seja, tudo o que aconteceu, não desacontece mais. Desaparece desta esfera temporal na qual você está vivendo. Mas não pode voltar ao nada. Então, aquilo está no ser, está na realidade para sempre. E sempre pode ser resgatado. Você diz, ah, então por que nós não resgatamos tudo? Eu digo, porque, eu não disse que qualquer pessoa pode resgatar tudo. Eu disse, pode ser resgatado quando for pertinente e quando houver alguma ligação essencial entre uma coisa e outra. Então, se você quer desenvolver uma boa memória, acredite que tudo aquilo que você quer recordar existe. Você não sabe onde, não é sob uma forma sensível, mas isso não quer dizer que não seja espacial. Por exemplo, as figuras geométricas são espaciais e não são sensíveis. Lembre-se assim, tudo o que passou, continua existindo. Passou na esfera temporal. Mas não pode ter voltado ao nada. É uma parte do ser, é uma realidade, de uma vez para sempre. Talvez não possa ser revivida nesta esfera corporal, mas existe. Você pode imaginar isso como sendo a mente de Deus, a memória de Deus. E quem é que vai fazer você lembrar as coisas? É o Espírito Santo. É Deus. E é por isto mesmo que este método do Domenico Bryan funciona, porque ele se baseia no quê? Quando você fala em associação e localização, você está apelando à noção da unidade do real. Não existem coisas separadas. Tudo que é separado, só é separado relativamente. É separado sob certo aspecto. Porque os aspectos em si mesmo também são separados e distintos, pelo menos. Então, rememorar é reintegrar num todo, que é o conjunto do mundo tal como você o experimenta, certos aspectos que tinham aparentemente desaparecido deles. Ou seja, é como você completar pedaços de uma história. E é por isso que recordar coisas totalmente isoladas é difícil. Por exemplo, se eu quero recordar, por exemplo, vamos dizer, o rosto de um amigo meu que eu não vi há muito tempo, sei lá, o Dr. Miller, que já morreu, né? Eu fecho os olhos e vejo que eu só consigo criar uma recordação esquemática. Mas agora eu digo o seguinte, eu vou colocar o Dr. Miller onde eu o conheci, que é no consultório dele, que era na minha Santa Mara, em São Paulo. Então, eu me lembro claramente de eu caminhando pela Avenida Santa Mara para ir ao consultório do Dr. Miller. Mas ainda, eu me lembro da primeira vez que eu fiz isto, né? E, portanto, eu consigo ver o homem sentado ali na sua escrivaninha conversando comigo. E aí, a figura começou a se completar. Muito bem, mas o que o Dr. Miller disse? Opa, aí a figura ficou mais densa. Quer dizer, na medida que eu vou conectando uma coisa com outra, a coisa vai adquirindo densidade. Então, quer dizer, a memória tem algo a ver com a unidade do real. Unidade e permanência do real. Agora, se eu partir do princípio de que, vamos dizer, a coisa que eu estou tentando recordar só existe na minha mente, entre aspas, eu não consigo recordar nunca mais. Porque eu não posso ver a minha mente. então, como é que um negócio que não tem lugar no espaço, não ocupa lugar no espaço, pode criar uma imagem espacial? A mente não pode fazer isso e o cérebro pode? Não, porque cérebro também é apenas o nome de uma percepção sensível entre outras que você teve. Todo o funcionamento da memória atesta a continuidade e unidade do real e atesta, inclusive, a permanência de tudo o que se passou. na verdade, só há duas hipóteses. Ou tudo o que existiu, que entrou no ser, volta ao nada, então significa o ser é apenas um instante entre dois nadas. Isso é concebível? É claro que não é concebível. Porque esse instante já está durando faz tanto tempo. Ou então, o nada não existe e só existe o ser. E o velho Parmênia existia razão. E se somente existe o ser e se o ser é eterno, significa que tudo o que nós chamamos temporal é apenas uma imagem seccionada, uma imagem cortada, uma imagem abstraída do eterno. Como diz Harveyston exatamente aqui, a ação é como um instante que durasse sem sucessão. Isto é a imagem do eterno. Assim se procura conceber o eterno positivo da duração onde a negação introduz a sucessão. O que é a eternidade? Segundo Boeste, a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. O que é o tempo? É a subdivisão desses momentos de maneira que se excluem um ao outro. Se está transcorrendo. Este momento é que não está transcorrendo o instante seguinte nem o passado. Isto é naturalmente um elemento negativo, um elemento separativo. Não é uma realidade em si mesma. a única realidade é a eternidade. O tempo é um aspecto, é uma aparência da eternidade. Estão entendendo isto? E esta aparência se faz por quê? Por abstração, por separação de um aspecto da eternidade que é a coleção de momentos dos demais aspectos, de um outro aspecto importante que é a simultaneidade. Separa a simultaneidade e momento que pronto, você tem a sucessão que é o tempo. Então, você quer melhorar a sua memória, meu filho? Você acredita na eternidade, na eternidade do ser e ver que nada do que aconteceu jamais voltou ao nada. Ou então, você vai ter que me dizer como é que algo saiu do nada. Se uma única coisa saiu do nada, ou seja, foi produzida do nada pelo nada, então, evidentemente, eu estou errado. Mas se do nada nada sai, também ao nada nada volta. As coisas vêm da eternidade isso quer dizer estão na eternidade e aparecem como refração na escala do tempo por alguns momentos. Depois volta à eternidade. É na eternidade que está a raiz da nossa memória e não no cérebro. O cérebro é apenas um pobre receptor de informações. O cérebro não é produtor da consciência, ele é receptor da consciência. E as pessoas que quando ligam o pensamento e dizem está aqui dentro, eu digo, onde? Abram o cérebro e achem lá um ato de consciência. Por mais mínimo que seja, mais simples, achem uma conta de dois mais dois no seu cérebro. Quer dizer, a distância entre sinapses e o conteúdo informativo de qualquer pensamento é uma distância do tamanho do universo. Se você disser como é que o cérebro cria processos simbólicos, como é que uma comunicação entre dois neurônios pode criar um símbolo de alguma coisa que não é neurônio, de alguma coisa que existe fora independentemente do cérebro. se você me disser existe consciência fora do cérebro e eu sei essas experiências de pessoas clinicamente mortas mostra isso da maneira mais abundante. Não me refiro àquelas experiências de túnel, de luz, etc, etc. Esqueça tudo isso. Isso aí, essas experiências bem podem ser refeitas pelo próprio cérebro no instante em que a pessoa desperta. Porém, a percepção de coisas reais físicas que estavam no ambiente em torno enquanto a pessoa estava sem atividade cerebral, isso sim, isso é cabal e definitivo. Sobretudo quando ela viu coisas que não estavam ao alcance dos seus sentidos físicos, como por exemplo o que se passava num quarto vizinho ou na rua. E existem milhares de casos desse tipo. Curiosamente, eu estava vendo esse documentário da BBC sobre esse caso, eles enfatizam mais, perdem muito tempo com essa narrativa do túnel, das luzes, etc, etc. Eu digo, meu Deus, mas tudo isso é claro que pode ser obra da imaginação, num instante que o sujeito acorda ele concebe tudo aquilo, porém, se ele viu uma coisa que estava acontecendo do outro lado da rua, o cérebro dele não pode ter apreendido isso porque o corpo dele não apreendeu isso. Então, são essas experiências que me interessam. Então, se você me disser que a consciência opera fora do cérebro, eu digo, é claro que opera. E todos os dados nos quais você pensa estão fora do cérebro a não ser quando você pensa em cérebro. Ou seja, só os dados da neurologia, neurofisiologia cerebral ou neuroanatomia cerebral estão dentro do cérebro porque aí você está falando de cérebro. Mesmo assim, me diga, a imagem que você faz do cérebro está dentro do seu cérebro? Por que milagre isso acontece? O cérebro é um órgão que se conhece a si mesmo? Eu digo, mas que coisa estúpida. Quer dizer, aí você está fazendo a abstração do objeto? Existe somente o sujeito? E isso é o extremo, o extremo do isolamento físico a que se refere a Ravesson? Quer dizer, você cria toda uma ciência para incentivar a estupidez. hum?